Fala galerinha muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Cola por nós esse vídeo é um vídeo muito especial é que eu vou fazer para você né fazendo parte da nossa série de vídeos todos os dias vários vídeos sobre vários temas coloca nos comentários que você tá achando você tá curtindo não tá curtindo qualquer dúvida que você tiver pode colocar aqui que eu tô aqui para te ajudar você que tá chegando agora eu sou o Romulo sou estudante de pedagogia da UNB e fala aqui um pouco sobre como é esse mundo da universidade como é que funciona esse vídeo especificamente para você que se tornou calouro agora pouco né então tá iniciando aí primeiro segundo semestre até terceiro semestre que você comprovável calor então você tá ali quase para entrar já você já tá quase chegando lá essas dicas são para vocês começarem a desenrolar dentro da universidade uma coisa que eu aprendi que é muito importante é porque errar os seus erros se você pode errar os outros pegou a lombra é tipo para que se fuder se tem gente a estudante você eu já me dei muito mal dentro da universidade já aprendi muita coisa ainda tem muita coisa para aprender e vou fazer algumas dicas para vocês pegaram os esquemas para ir mais rápido para já chegar mais rápido uma delas é forma de estudar tô assim esse vídeo é um esquema para você estudar de forma eficaz quando você tiver dentro da universidade tanto no curso de exatos quanto no curso de humanas claro que os humanos funciona um pouco mais forte porque é o que eu fiz né então acho que eu comprovei ele na prática que é o seguinte quando você inicia um curso na universidade você acha que é igual fazer o curso no ensino médio que tem que estudar tudo você tem que ler tudo você vai pegar um livro para ler você tem que ler entender cada letra cada palavra e aí você bate cabeça e fica horas lendo horas estudando e percebe que não é assim que funciona então eu fiquei muito nessa que eu tinha que estudar muita coisa o volume de estudo na universidade ele é muito alto tem que ler muita coisa tem que conhecer muita coisa e não dá tempo não adianta não dá tempo se você for cabaço começar a querer fazer de tudo estudar de tudo e participar de projetos de extensão projetos de pesquisa não sei que você não vai conseguir alcançar seus objetivos você vai ficar reprovando vai ficar se dando mal o esquema é quando você for ler alguma coisa quando você for iniciar um novo assunto uma nova matéria primeira coisa que tem que fazer pesquisar sobre aqueles alturas então o que a gente chama de linha de pesquisa você chega e entende a linha de pesquisa daquela pessoa você já entende um monte de teoria um monte de formas que aquela pessoa pensa que vai funcionar a partir daquilo você vai para os principais textos daquela matéria daquele assunto então vou botar um exemplo aí para ficar prático né igual eu já estudei relações internacionais a gente é uma matéria teoria das relações internacionais aí eu vou pegar para ler um cara que é realista ao invés de eu ficar lendo todo o texto daquele maluco de pesquisa sobre realismo não sei o que que eu faço pesquisa o primeiro tema realismo e vou entender como funciona essa corrente teórica ao realismo é baseado o ser humano sendo assim não sei o que sendo assado os países conflitam ou pera aí então provavelmente esse autor vai falar disso e aí eu pensei sobre o autor ao autor é fulano que pensava assim que morou em tal lugar em tal época ah tá então o princípio dele é esse legal isso durou mano 20 minutos ligado você já entendeu tudo isso depois você bate o olho no texto mesmo e aí quando você bateu o olho no texto só pega a introdução partizinha do desenvolvimento e conclusão mesmo esquema de redação vocês aprenderam bateu o olho ali você já vai entender do argumento e aí sim você vai escreve tal pronto um papo de uma hora você conseguiu entender tudo aquele texto que você demoraria três quatro horas lendo tá vendo então esse é o esquema para você começar a estudar de forma mais eficaz quando você tivesse entrando na universidade que não vai ser fácil não vai ser simples mas é algum esqueminha para você já acelerar agilizar esse processo de aprendizagem se você tiver mais dúvidas tiver querendo saber mais alguns esquemas alguns macetes truques a gente pode falar mais aqui no canal não deixa de colocar nos comentários para eu ficar sabendo que você quer e já fala com nós cola com nós que aqui é sucesso